Deputado entre o céu e o inferno. Um deputado morreu e foi para o céu. Ao chegar lá, um anjo foi ao seu encontro e disse Oi, deputado, não estamos acostumados a receber parlamentares aqui. Mas eu fui o homem do povo, pelo povo e para o povo. Tá, é, tudo bem. Então vou explicar como funciona o protocolo da casa. O senhor passa 24 horas no inferno, 24 horas no céu, e aí o senhor decide onde deseja ficar. O que é isso, seu anjo? Eu já sei onde eu quero ir. Com certeza eu quero ir para o céu. É o meu lugar. Mas, deputado, esse é o protocolo e o senhor tem que cumprir. Ah, se não tem jeito, vamos ver o que é isso. E o anjo então acompanhou ele até o inferno. Chegando lá, se deparou com uma imagem fantástica, era sensacional, cheio de mulheres bonitas, muita farra, bebida, muitos amigos, deputados, que já tinham morrido e muita alegria. O diabo, todo bem vestido, já veio na direção dele, com um copo de uísque, com gelo, já trouxe uma mulher bonita para ele e saiu feliz da vida. O anjo voltou e 24 horas se passaram rapidinho. Segui então agora o deputado para o céu, onde encontrou um ambiente calmo, tranquilo, sereno, muitos anjos, muita paz, muita harmonia e pouquíssimos amigos deputados. E isso o deixou bem decepcionado. As 24 horas se passaram e o anjo então perguntou ao deputado. E aí, deputado, o senhor já decidiu? Ô, seu anjo, o céu é muito bom, mas, infelizmente, o senhor vai me desculpar? Mas eu acho que eu prefiro o inferno. Veja bem, deputado, a decisão que tomar será definitiva e para toda a eternidade. Tudo bem, está decidido, eu vou para o inferno. Chegando lá, a coisa era bem diferente. Nada daquilo que ele tinha visto existia. Era uma imagem terrível de sofrimento, fogo e muita tristeza. E aí o diabo se aproximou para dar as boas-vindas. Seu deputado, é uma honra ter você aqui, seja bem-vindo. Este muito arrependido perguntou ao diabo. Ontem eu estive aqui e o que eu vi era totalmente diferente do que eu estou vendo agora. Foi aí que o diabo explicou. Olha, deputado, ontem estávamos em campanha, por isso era sua festa e alegria. Agora já conseguimos o teu voto. E aí, voltamos à nossa rotina. O texto aqui nos leva à reflexão sobre as eleições, né? Para a gente pensar a respeito para escolhermos melhores candidatos. Então, observar, né? Conhecer o histórico dos políticos. Observar quem faz e não aquele que aparece como o diabo só para fazer propaganda enganosa. Não troque o seu voto por nada. Não vamos ser enganados com falsas promessas, né? E vamos parar com aquela história de tem cara de honesto. Ele é rico, não precisa desviar. Furta, mas faz. E quem for parlamentar e foi eleito agora no começo desse mês, né? Faça jus ao voto que recebeu do seu eleitor. Faça o seu trabalho direitinho. Trabalhe pelo povo e para o povo. Porque talvez, se você estiver fazendo alguma coisa errada, nós eleitores podemos nem ver. Nem perceber, aliás, né? Mas um dia você vai prestar contas com Deus, não é? Então, que todos tenham paz de espírito e a consciência tranquila. Essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!